Paquetá, Rodrigo do canal, vamos, bem-vindo de volta à Seleção Brasileira. Quando você foi convocado pela primeira vez, você era um garoto e conheceu muitos jogadores experientes aqui. Você ainda é jovem, mas agora quando você volta para a Seleção Brasileira, você volta como um papel de líder aqui dentro, porque tem muitos garotos que se inspiram em você. O próprio Galeno acabou de falar aqui as inspirações dele, Vinícius Júnior, Rodrigo e Paquetá. Quero saber para você como é voltar com esse papel diferente e com essa responsabilidade aqui para a Seleção. Bom, primeiramente, é muito feliz de estar de volta. É claro que já faz um tempo aqui, acho que a minha primeira convocação foi em 2018, se eu não me engano. De lá para cá já foram seis anos praticamente e eu só fiquei fora de quatro ou cinco. Então eu sei que a responsabilidade é grande e ela cresce a cada convocação, cada retorno aqui. Eu espero poder ajudá-los da melhor maneira possível, seja dentro ou fora de campo. Eu acho que a gente já teve algumas conversas de deixar em aberto os garotos novos que estão chegando para ter essa troca de experiência, de aprendizado o quanto antes e para que eles também se sintam à vontade para estar fazendo o melhor que eles possam para estar ajudando a nossa Seleção Brasileira. Oi, Paqueta, boa tarde. Tudo bem? Carlos Gil aqui do Esporte da Globo. Queria te perguntar como é que você recebeu essa convocação do Dorival, mas também como é que você viveu esses últimos meses, esse período em que você acabou ficando afastado da Seleção, não foi convocado, em função, claro, das investigações que estão em curso, mas estão paradas, e como é que você está vivendo isso também no âmbito pessoal? Imagino que gera uma expectativa, uma ansiedade. Como é que você está equilibrando o lado pessoal, profissional, em meio a esse turbilhão que acabou acontecendo aí na tua vida? Obrigado. Bom, estou muito feliz. Acho que trabalhei com o professor Dorival ali no meu final no Flamengo, e foi uma experiência incrível. Feliz pela convocação, pelo reconhecimento dele, é o meu trabalho. Acho que estar na Seleção sempre foi meu sonho, sempre foi o sonho de toda criança. Então, retornar, me sinto ainda mais privilegiado, depois, como eu disse, já de tanto tempo. Eu acho que são momentos que acontecem, eu tenho feito o meu trabalho bem feito no meu clube, tenho jogado, tenho me divertido, que é isso que é importante, e eu procuro não deixar nada de fora, me atrapalhar dentro de campo. Então, sigo feliz, sigo fazendo o meu trabalho e espero continuar assim. Paquetá, boa tarde. Eduardo Semblano, no canal Ficlia 3 na área. Duas de uma. A primeira é se o City e a Ana segue te procurando, e a segunda é que na Copa você desce, dá um passo atrás e joga de segundo ano. Num tripé, com o Neymar na cabeça do tripé. A gente vive uma geração de muitos volantes, muitíssimo bons e titulares em seus times. Você é um cara muito versátil, jogou até de nove no Flamengo. Eu queria saber de você se você já teve esse papo com o Dorival, aonde ele pretende te usar, e se você volta para a sua posição, entre aspas, original de hoje, que é na ponta do triângulo, com o Vinho do lado, etc, etc. É isso. Boa sorte, bom jogo. Bom, vou começar pela segunda. Acho que o Dorival conhece muito bem as minhas características. No Flamengo, na chegada dele, eu jogava dessa maneira que joguei na Copa, um pouco mais recuado, ao lado do Coediar. E ele acabou me chamando para conversar, falando que me enxergava um pouco mais avançado, pisando na área, criando jogadas. E foi assim que ele me utilizou. Então, acho que aqui não deva ser diferente relacionado ao posicionamento. É claro que eu sempre me disponibilizo a estar dentro de campo, a estar fazendo o meu melhor, então ajudando onde seja preciso. Mas que me sinto confortável em estar jogando no meio. E eu acredito que seja assim que ele vai me usar. Sobre a segunda pergunta, eu tenho muito respeito pelo meu clube, que é o West Ham. Eu tenho feito uma temporada muito boa. E eles têm me ajudado muito na minha evolução na Premier League. Então, acho que, em respeito a eles, eu tenho que continuar focado no meu dever no West Ham e seguir trabalhando. Lucas, boa tarde aqui. Caia Mota, Globo Esporte. Queria falar do tema da investigação. Muito difícil falar, porque está em curso. Mas, ao mesmo tempo, falaram muito por você ao longo desses seis meses. E você não teve a chance de se posicionar. Enfim, de que maneira que você encara tudo isso? E o que passam para você, até para que você fique tranquilo, quanto ao futuro de sua carreira? Enfim, você pode falar sobre isso. Obrigado. Cara, na verdade, eu fui instruído a não comentar sobre esse assunto. Mas, são sete meses já que tem acontecido. E eu estou cooperando e fazendo o que está ao meu alcance para que isso se resolva lá. Bom, acho que esse tema também está esclarecido, assim, como questão de Portugal. Vamos agora falar de Inglaterra. Posso? Pode ir? Oi, Lucas, Isabela Palhares, Preca Zé TV. Bom, no período que estava fora da seleção brasileira, o Brasil não teve boas performances, bons resultados. Claro que tem todo um contexto, né, de mudança de técnico. Mas, como você, Lucas Paquetá, pode e agrega na seleção brasileira com o seu futebol? Bom, acho que não tenho que fazer nada diferente do que eu venho fazendo no meu clube. Acho que é pelo trabalho no clube que eu venho sendo convocado e chamado para estar aqui representando o meu país. É claro que agora é um novo ciclo, são jogadores novos, é uma ideia diferente. A gente tem que comprar essa ideia o quanto antes e colocar em prática. Eu acredito que a minha função é importante, assim como de todos os outros jogadores. Então, eu tenho que tentar fazer o meu melhor para que meus companheiros sejam melhores também e que quem saia ganhando com isso seja a seleção brasileira. Já seus filhos estão entendendo, no momento papai não está em casa, mas papai voltou para a seleção e papai está muito feliz e eles estão esperando o dia do jogo? Sim, acho que a cada dia que passa eles estão entendendo um pouco mais. Acho que eles ainda não conseguem diferenciar o que é a seleção e o clube, mas sempre ficam muito felizes de estar me vendo jogar, me acompanhando. Tem sido muito especial poder vivenciar isso ao lado deles e eu espero que eles possam assistir o jogo com vitória e a gente comemore muito. Paquetá, aqui do outro lado, o Fred Caldeira da TNT Esporte. Mas você fala em se divertir, que você tem feito isso nessa temporada pelo West Ham. Você já vem de uma grande temporada passada, nessa com números ainda melhores, temporada que você fez mais gols com a camisa do West Ham. Queria que você falasse o que significa se divertir nesse time e o quanto que te aproximou a postura do West Ham de te colocar em campo naquela época em que tudo parecia um pouco mais instável. Ah, então, acho que se divertir é estar vivendo o sonho de jogar na Premier League, de ser jogador de futebol. Acho que às vezes a gente deixa escapar ou esquece de que esse é um sonho nosso, é um sonho meu desde criança, então entrar em campo e poder desfrutar disso é algo prazeroso para mim, é um privilégio. E sobre estar no West Ham, sobre jogar, a temporada passada foi boa, essa está sendo melhor e eu fico muito feliz de estar podendo evoluir dentro da equipe, dentro dessa competição que é muito difícil. E o West Ham sempre me deu todo o apoio, acho que não teria motivo para que eles não fizessem o que eles fizeram, que não foi nada além de que botar o seu jogador para jogar futebol. Então, eu fico feliz de estar ajudando eles e espero que a gente faça um bom final de temporada. Paquetá, Felipe Davi Rocha, Portal Jogada 10. Acredito que, tanto eu como meus colegas, a gente acredita que 90% daqui certamente acredita que você é titulado nessa seleção brasileira. Só que a gente sabe que um técnico de futebol, ainda mais de seleção, ele busca pilares, ele busca conversar, ele busca líderes. Por mais que você esteja falando sobre responsabilidade, você acredita que você tem de fato, chegou de fato à sua hora, não apenas para contribuir com responsabilidade, mas para assumir o protagonismo que se espera sim de você nessa seleção, nesse começo de ciclo? Acho que sim, sem dúvida alguma. Por tudo que eu já falei, por todo o tempo que eu tenho dentro da seleção, por já ter jogado uma Copa, por estar há tanto tempo performando na seleção, eu não me escondo dessa responsabilidade. Eu sei que ainda mais agora eu tenho que colocar para fora o meu melhor, porque são muitos jogadores jovens e foi assim quando eu cheguei. Procurar trocar essa experiência e acho que é uma responsabilidade de todos, não só do Paquetá, mesmo aquele novo que chega, tem que entender que está vestindo a camisa da seleção e todos tentarem fazer o seu melhor para que a seleção seja cada vez mais vencedora. Fala, Lucas, boa tarde. Tiago Leme, do Abande, do Bande Esportes. Cara, o Brasil passa por uma reformulação, né? Várias caras novas, técnico, comissão técnica nova, e a Inglaterra, digamos assim, tem um time mais pronto, vai? Você, como um britânico, pelo menos de moradia aqui, o que os seus amigos de time, amigos fora de campo daqui da Inglaterra, falam desse momento das duas equipes? Como eles encaram esse amistoso? Tem um favorito? Como você vê isso? Pô, britânico não, brasileiro, que isso. Não, a gente conversa sim, acho que, cara, a seleção brasileira é muito respeitada em todo lugar que você vai, e aqui na Inglaterra não é diferente. Por exemplo, a gente conversa com o Boeing, que joga comigo na Inglaterra, e ele estava ansioso para jogar contra a gente, porque ele sabe o peso que a nossa camisa tem, que a nossa história tem, e a gente tem conseguido colocar isso para fora e fazer com que agora, ainda assim, a nossa camisa seja pesada, a nossa história seja pesada. Então, vai ser um jogo grande, sem dúvida alguma, independente se é amistoso ou não, a nossa mentalidade é de fazer o nosso melhor e procurar vencer, porque quando você representa a seleção brasileira, você tem que estar pronto para entrar em campo e vencer. Para que está prazer revê-lo, boas-vindas. Você entra numa seleção, volta numa seleção, que perde cinco jogadores convocados. Por lesões, o Dorival teve que mexer. Então, há uma equipe que fica um pouco fragilizada. Para esse jogo de sábado, diante dos ingleses, você acredita que realmente eles são os favoritos e que nós podemos ter muito cuidado para evitar uma agulhada? Cara, eu acho que a seleção brasileira, ela sempre vai ser a favorita pela história que a gente tem, pelos jogadores que a gente tem, independente do momento. Acho que o professor Dorival não fez uma lista só com 23, foram várias observações. Então, todos fazem parte do plano e do processo. Eu acho que vai ser um grande jogo, porque são duas grandes seleções, esse respeito tem que ter. Só que a gente vai tentar entrar em campo e fazer o nosso melhor para que o Brasil vença. Paquetá, aqui atrás, aqui. Boa tarde. Paquetá, desde 2019, o Brasil não enfrenta uma seleção europeia em amistosos. Eu queria saber, assim, de vocês que atuam aqui na Europa, o quão é importante, o quão é bom para vocês também, enfrentar seleções aqui, visto que, por exemplo, a Inglaterra, a maioria dos jogadores joga na Premier League, uma das principais ligas do mundo. O quão, para vocês, a nível de preparação, é bom enfrentar uma seleção que é mais forte e um amistoso para estar preparada agora para a próxima competição que o Brasil vai jogar a Copa América? Cara, eu acho que se o grau de dificuldade dos jogos é maior, eu acredito que você se prepare mais para um próximo passo, no nosso caso, que seria a Copa América. Então, você está disputando jogos mais competitivos, te faz colocar para fora ainda mais, te faz ter que se preparar melhor, né? Se entrar em campo e se dedicar ainda mais, eu acho que são jogos que a gente sempre quis jogar, né? Independente de ser amistoso ou não, que vai nos fazer dar o nosso melhor e procurar se preparar bem para o desafio principal que o nosso objetivo é a Copa América agora. Paquetá, acho que os dois estádios mais emblemáticos do mundo são o Maracanã, que você conhece bem, e o Wembley, que me parece que você nunca jogou em Wembley, né? Existe essa mística também com o jogador, um dia eu quero jogar no estádio Wembley, como é que é isso para você que deve vivenciar isso de perto, né? De jogar em Wembley? Não, acho que existe sim, são grandes palcos do futebol que a gente tem o sonho de poder desfrutar. Eu, particularmente, nunca joguei o Wembley, mas é a primeira vez que vai acontecer, e eu espero que seja bem especial, que a gente possa vencer e que fique marcado na minha vida. Paquetá, duas coisinhas. Primeiro é o seguinte, quando você foi um jogador que fez muita falta nas eliminatórias, as pessoas, isso foi uma coisa muito falada, naquelas três datas que o Diniz comandou a seleção, e especialmente da segunda para a terceira, quando o Neymar se machucou e perde o jogo contra a Colômbia, e perde contra a Argentina, falou-se que havia um movimento ali para tentar convencer, de repente, o estádio da CBF a mudar de ideia, trazer você, porque eram jogos muito importantes, e o Neymar foi um desfalque na faixa do campo onde você joga. Teve isso, você recebeu mensagens, você já tinha uma expectativa de estar naqueles jogos, e uma outra coisa, você forma um meio campo ali, nesses convocados, tem uma cariocada, digamos assim, que hoje estou na Premier League, você, o João, o Douglas, o Bruno, vocês falam disso, tem esse papo assim, dessa coisa regional? Cara, eu acho que, desde a primeira convocação, é óbvio que eu fico querendo voltar a jogar, fazer o meu melhor pela seleção, obviamente, a seleção tem grandes nomes, grandes jogadores, e é claro que passar por um novo ciclo é sempre muito difícil, absorver as ideias novas do treinador, e colocar em prática, e todos os jogadores, eu tenho certeza que tentaram fazer o seu melhor para vencer, e acredito que sim, acho que eu fico feliz de poder passar por esse momento dentro da seleção, já passei por tantos aqui dentro, e hoje poder ter essa responsabilidade de voltar e somar, então acho que é muito especial para mim, e eu espero que isso se concretize dentro de campo, e sobre os meninos, a gente conversa bastante, a gente se conhece há muito tempo, eu e o Douglas jogamos sub-20, eu e o Bruno, a gente jogou muito tempo no Lyon, são muitos amigos, e o João também acompanha bastante no Flamengo, então fico feliz de reencontrá-los aqui, e espero que essa parceria a gente consiga traduzir em futebol dentro de campo. Opa, que está aqui, Eduardo De Conto, da Trivela, você volta à seleção em jogo muito especial, em Wembley, a Inglaterra, o país que você mora, esse jogo vai ser com a camisa 10 da seleção mais uma vez, e se sim, é possível normalizar vestir a camisa 10 da seleção? Cara, não sei falar sobre sobre numeração, não vou falar a verdade. A numeração não foi nem divulgada ainda. É, a gente não sabe, mas particularmente não me preocupo muito com o número que eu estou vestindo, acho que a camisa da seleção em si é o maior peso que a gente leva com a gente, e, bom, eu espero que independente de número, a gente possa fazer um grande jogo e eu possa fazer o meu melhor. wereldeendo, eu vou virar, eu vou te ver.